Com a grande renovação na Câmara Municipal de Vereadores de Capitão Leonidas Marques, após as eleições municipais de 2020, a Rádio Interativa FM está realizando entrevistas com os vereadores eleitos, para que a população conheça um pouco mais de cada um dos representantes, pois alguns estão em seu primeiro mandato ou não estavam atuando nos últimos anos. Durante a manhã desta quinta-feira, dia 19, esteve nos estúdios da 104.9, participando do programa Manhã Interativa, o vereador Matheus Barea, do PDT, eleito com 356 votos. Confira. É a primeira vez que eu disputo o pleito eleitoral, e com certeza estou muito feliz e preparado, e se preparando para iniciar os trabalhos em janeiro, e já conversando com o pessoal. Domingo demorou bastante para ser o resultado, até por conta do travamento lá do site do TSE, e além de você, também tinha o Tucho, que é seu primo, né? Estavam ansiosos aí pela contagem dos votos, como que foi ali na hora. É, na verdade, parece que demorou um ano para passar aquela apuração, não chegava nunca a parte dos vereadores. E o Tucho é da família, e também é uma grande honra, foi o sexto mais votado, pela legenda não conseguiu se eleger, mas foi uma honra muito grande para a nossa família inteira, a família Baré aí. A votação minha, 356 votos, e o Tucho fez 287 votos. Foi muito bom, uma experiência muito boa também para ele, ele está também muito feliz mesmo não conseguindo. Conversei com ele ontem, e já está se preparando para daqui a quatro anos também. Está certo. E você também, o seu pai foi prefeito, foi presidente da Câmara, vereadores várias vezes, também você deve ter uma bagagem também, uma bagagem cultural também, digamos assim. Muitos conselhos você deve ter ouvido também do seu pai agora para iniciar essa carreira como vereador, né Matheus? É, o meu pai foi o alicerce da minha campanha na questão conselheira mesmo. indicando, faz assim, faz assado, voto é aqui, tu não consegue voto lá, então o trabalho é nessa forma. E foi me ensinando assim, essa parte de conquistar o voto. Ele sempre dizia, Matheus, não existe transferência de voto, eu fui prefeito, mas você é você, então busca a tua base, busca os teus apoios, que eu vou te orientar, mas não conte com a transferência dos meus votos para você, porque isso não existe. E realmente, está provado aí na eleição, por exemplo, uma surpresa muito grande que teve foi o Evandro da Casa, a maioria da população dizia, ah, está eleito por causa da história do seu Henrique, falecido Henrique, ex-prefeito, e está provado que ele também não conseguiu, e essa transferência de votos, agora eu entendo bem que o meu pai me ensinou. Conquistar os seus próprios eleitores, né? O que você pretende agora, nos próximos quatro anos, janeiro de 2021, já deve ter os seus projetos em mente, trabalhar junto, porque sabemos que agora a política acabou, né? O Maxwell foi eleito, né? Temos aí três vereadores do lado do Maxwell, né? E agora é trabalhar em prol da população, já tem em mente aí alguns projetos, até para a gente passar aí para os nossos ouvintes. É, a ideia na verdade agora é se atualizar, aprender essa questão burocrática, que durante a campanha eu sempre dizia para todo mundo, olha, não vou prometer coisas que daqui a pouco não posso cumprir, então agora a gente vai começar a se ater aos critérios da cama, os critérios da lei, mas assim, já antecipando, o meu foco principal é a agricultura e o esporte e geração de emprego. Foi as duas bandeiras, a parte da agricultura, por eu ser veterinário e trabalhar com os agricultores, e na parte da juventude, que eu sempre fui cobrado, foi a questão da geração de emprego, da oportunidade para os jovens, criação de um programa de jovem aprendiz, muita reclamação de que chegava na agência do trabalhador, tinha vaga, mas precisava de experiência, então eu acho que se não tiver oportunidade para esses jovens começar, nunca eles vão ter experiência. A questão do esporte, a gente faz parte de um grupo aí bastante grande, principalmente do futebol, tem muitas reivindicações, então a gente vai estar acompanhando, andando junto com eles para estar tentando colocar em prática as ideias deles também. Aproveitando o gancho que você falou dos jovens, a juventude acabou abraçando a sua campanha também, você tem muitos amigos que foram junto com você e abraçaram a sua campanha. A base eleitoral maior foi a juventude, foi a juventude, foi um número muito grande de jovens, que desde a pré-campanha já me abraçavam, já falavam, não, vamos contigo e tal, e o resultado está aí, eles têm parte fundamental nesse resultado e eu sou vereador com certeza também por causa deles. Agora trabalhar também, porque em janeiro já, acho que até antes, como é que vai funcionar para o presidente da Câmara? É, na verdade no dia primeiro, no dia da posse já... Já estão trabalhando... É, na verdade ainda não sentamos entre os nove, mas entre os companheiros a gente já está conversando e tal, isso é uma questão muito delicada, porque qualquer prefeito que se eleger não ia ter a maioria na Câmara, então eu acho que a gente tem que ter muita cautela agora, ver essa questão da experiência, eu acho que eu não me coloco como um candidato à presidência da Câmara pelo fato de eu estar entrando agora, eu acho que o próprio cara ser presidente da Câmara necessita um pouco mais de experiência, mas lógico, a gente vai conversar, já conversei também com o Valmir Luceto, que é da oposição, conversei com a Cleuda, assim, eu acho que está uma conversa bem amigável, pelo menos por enquanto, mas nada definido ainda, eu acho que essa semana a gente já vai começar a desenhar alguma coisa e ir para o dia primeiro eleger o presidente. Professor Rivair também integra o partido PDT e foi eleito com 334 votos, ele também participou da programação e concedeu entrevistas sobre o seu novo desafio no Legislativo a partir do próximo ano. É uma satisfação a gente estar aqui, podendo dizer para o povo, agradecendo, né, agradecendo esses 334 votos que a gente recebeu aí no domingo, no dia 15, e uma satisfação muito grande, todo mundo sabe da nossa luta, nós fomos pela terceira vez candidatos, fizemos aí a primeira vez 211, faltou 20 e poucos votos IPCLG, na outra 331, ficamos por 8 votos, e agora a gente conseguiu chegar aí com 334 votos entrando, né, e querendo fazer um bom trabalho, uma luta aí, e levando a nossa representatividade, e dizer que a partir de agora a gente não é só o vereador, o representante desses 334 votos, e sim de toda a população marquesense, que a gente quer agradecer e quer estar presente para fazer o melhor mandato possível juntamente com o Maxwell, né, a gente teve uma posição desde o início, né, eu, assim, como presidente do nosso partido do PDT, a gente foi o primeiro partido que tomou lado e tomou frente a apontar o vice e mantendo junto com o Maxwell, e colocando essa bandeira para a gente chegar onde a gente chegou na vitória. Então estamos muito contentes. Agora uma grande renovação na Câmara de Vereadores, né, Rivaí, isso com certeza faz com que vocês trabalhem muito mais, digamos assim, pelo povo, né, porque só o Delano que foi reeleito e os demais todos acabaram saindo agora, uma grande renovação na Câmara de Vereadores. É, a gente viu isso, né, e a mensagem que ficou para nós, para os novos, né, é essa aí, né, o povo está mais culto, o povo tem um conhecimento maior, né, e o povo vai exigir, né, o mesmo eleitor que coloca o candidato também tem essa possibilidade, se ele não prestar um bom serviço à comunidade, ele pode retirar através do voto na próxima eleição. Então isso já é um alerta para os novos que chegaram agora, né, o bom trabalho, o bom andamento vai ser, vai colher o fruto lá na frente da votação. E a gente achou, assim, que o povo está mais consciente com o voto, foi um modo diferente de uma campanha, eu que acompanhei outras duas como candidato, percebi que essa, o povo exigia que a gente estivesse presente com ele, na casa, pedindo voto, mesmo com a pandemia, mas ele queria ouvir a proposta, ele queria ouvir nos olhos do candidato, se o candidato teria condições de representá-lo. Então, isso ficou bem marcado, né, nessa campanha. Certo. O que que os eleitores, os seus eleitores, e claro, agora a política acabou, trabalhar em prol da sociedade, da comunidade num todo, né, melhorar todos os setores. O que que os marquisenses podem esperar do vereador revair para a partir de janeiro de 2021, professor? A primeira coisa que eu digo, assim, pela minha pessoa, é honestidade e transparência. Isso são duas qualidades e prioridades, eu como vereador. Quero deixar bem claro isso, porque a gente vai estar presente em todas as comunidades, em todos os setores, né, e mostrar, fazer o papel legítimo que é do Legislativo. Fiscalizar, formar projetos, formar lei, e levar, como a gente já vinha comentando, a partir de agora, a Câmara de Vereadores, ela é um grupo que só tem um objetivo, fazer com que o nosso município se desenvolva, que cresça mais, o melhor para o povo, o melhor para o eleitor. Porque a gente, como legislador, temos que chegar sempre ao consenso para você conseguir empunhar a bandeira de um projeto, uma lei, com todos os vereadores. Não, às vezes, ficar uma parte torcendo para que aquilo, um projeto, dê certo, e outra parte torcendo para que dê errado. Isso é uma questão que a harmonia entre os partidos que estão na Câmara é uma coisa prioritária nesse momento, principalmente agora, no primeiro ano do Maxwell, que ele vai precisar muito do Legislativo, vai precisar de pessoas que estejam a par dos seus projetos, pessoas que ajudaram ele a formar o seu plano de governo, e a harmonia entre o Legislativo e o Executivo é uma essência de um mandato. Então, isso é uma questão que nós, como ficamos junto com esse grupo que teve a vitória, a gente vai priorizar no momento. Para quê? Para ter o melhor andamento do plano dele, poder ele ter um trabalho, poder colocar os seus projetos, todas as suas realizações. Então, as pessoas que votaram para mim, e as pessoas que esperam da minha pessoa, tenho certeza que eu serei um vereador transparente, serei prestativo aí, com honestidade, e também presente. porque nós vimos aí na última eleição o que acontece, o que o povo cobra. O povo quer que as pessoas, que os vereadores, não retornem de quatro em quatro anos, em suas casas. Isso foi o maior recado que a gente ouviu, que a gente viu. Nós, como eu, tinha concorrido já na outra eleição, mas não tinha o mandato, a gente tem a vida da gente. Eu trabalho como professor, então a gente tem as atuações da gente. Mas quem tem, como agora a gente tem o mandato, tem a responsabilidade de estar presente, estar aí, nas comunidades, nas instituições, nos setores, visitando, buscando as ideias e as críticas, críticas construtivas. Então, eu estou aberto, quero estar aí, nesses quatro anos, aberto a críticas, a posicionamentos que a gente vai tomar, também a soluções, ouvir a população e levar para a Câmara. Mas eu volto a dizer que a Câmara de Vereadores, no mandato agora, no início, nós temos que ter uma harmonia lá dentro, uma harmonia para a gente poder ter o consenso, a análise. E eu acredito nesses nove vereadores que entraram, todos eles são pessoas que têm uma capacidade incrível. Conheço muitos deles, quase 100%, todas pessoas boas que têm esse mesmo objetivo como eu, o melhor para o município e não uma questão à parte, às vezes, só para aquele grupo, para aquela questão. Que agora, a gente vai priorizar capitão, dar sequência no que está bom e também inovar, colocar outros projetos, e isso é muito importante. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan. E aí, e aí,